Fala galera do meu canal, beleza? Aqui quem fala é ChegaBlock, trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de novo, hoje... Eita, nossa querida, tá caindo tudo ali pra trás, chegou a fonte, rapaziada, que eu pedi aqui pra quem não viu esse último vídeo, eu tô com problema no meu computador que ele tá desligando, né, sozinho, não sei o que tá acontecendo, né, mas hoje é meu aniversário, tô fazendo 21 anos, não é não o cameraman, o cameraman tá de volta, fala aí cameraman, dá um salve aí. E aí, pessoal? O cameraman vai ser um cristão nesse canal, não vai aparecer nunca, velho, porque o pessoal gostou da Bordê, velho, tava falando, não sei se gostar, não sei, tava zoando a Bordê, né, que é o... o carinha do ômega 3. O ômega 3! Então vamos lá abrir isso aqui, né, velho? E aí, cameraman, qual são as suas expectativas pra isso aqui? Ah, mano, que conserte é seu PC, né, velho? A man, velho, que eu não aguento mais, velho. Dá uma roda a joelha, vem com o defeito e não tá acabado, hein? Pega uma faca, meu filho, pega uma faca, né, não vai abrir com isso aqui, mano. Comprei lá na Kabum, lá, tá, velho? Comprei lá na Kabum, lá, 300 reais a fonte, 500 watts, 600 reais a fonte, 600 reais a fonte depois. Ó, vem bem baladão, parceira, olha tudo agora. Ó, como é, como é? Ah, isso aqui não dá pra solar, né? Ah, né, tá gostoso. Essa aqui dá. Sentiu a pancada? Ó, que da hora, rapaziada. Dois, três, hein? Ó, pontinha da Gigabyte. Aí, se você que é uma fonte de verdade, rapaziada, não é aquele negócio aí... Nossa, cara, zoar, meu, velho, zoar essa fonte aí que você não tem noção, velho. Que ela foi aquela fonte de Tony Hawk. Vamos abrir ela, né? Esse vídeo aqui tá completo hoje, um box, montagem, a gente tá lá... Nossa, velho, eu gosto de receber caixinha, comprar, assim, né? Caixa, assim, velho. Depois eu guardo tudo. Ai, ai. Vê, camaradinha, o que você tá achando? Que acabou ter que patrocinar nós, né, Feio? Todo mundo tem que patrocinar nós. Até a desgraça. Sente o cheiro pessoal. Nossa, que delícia, velho. Eu não sei nem montar, velho. Eu não sei nem montar fonte, não, velho. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não vou mentir, não, viu? Primeira vez que eu vou montar uma fonte na minha vida. Bora, meu filho. Olha isso aí, né? Eu vou devagarçar a caixa já aqui. Ih, meu Deus do céu. Tá errado. Ó, que chique. Ó, engavetado. Ó, que legal. Olha, mostra aí, câmera, minha. Dentro, olha aí. Tudo bem protegido, rapaziada. Aqui já é que a gigabatinha, né? Ó, vê assim. Vê aqui, ó. Pra você botar no guarda-roupa. Olha, é modular. Não, não é modular, não. Parafusos. Muito bom isso aqui. Tá, vamos começar a tirar essas paredes aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Toma aí, câmera, minha. Nossa, velho. Que chique. Olha que legal, velho. Deu certinho. Ó, que chique, rapaziada. Será se essa fonte é boa mesmo, rapaziada? Se não for, meu amigo, aí eu não tô lascado de ver, viu? Mas é isso aí, ó. Fonte de gigabyte. 550 watts. Celo 80 plus. Tomara que seja a fonte, meu pai amarro. Mas é isso aí. Vou deixar aqui o de lado, rapaziada. Agora a gente vai desmontar um pouco aí o computador, né? Vou deixar aqui por enquanto. Pode falar aí, câmera, meu. Fica apanhado não, viu? O pessoal gostou de você, gente. Fiquei improvisado aqui, rapaziada. Que eu não... Ah, pra quem não viu, sai o vídeo do teclado e mouse aí no canal, tá? Que eu tô produtivo agora. Falei que eu ia botar com essa desgraça desse canal aí. Falei, eu falei. Vocês não quiseram me escutar, né? Pra me dar os parabéns, rapaziada, deixa os meus parabéns aí. Dá um brinde já, né? Deixa os meus parabéns aí. Aí embaixo aí. Vou desmontar tudo. Essa tampa aqui vai explodir, pra falar. Tem um monte de carro aqui, ó. E se você tem aí alguma empresa de computador, patrocina a nós. Isso aí, câmera, meu. Vou te criticar. A gente entende do assunto. Não tem tanto pra ela saber montar uma foto no computador. Vai ligar, vai tacar fogo em tudo aqui. Você é louco? Amarrar no nome do Senhor Jesus. Pelo menos o carro, os cabos bem arrumados, né, rapaziada? Pelo menos isso. Agora a gente vai tirar essa tampa aqui. Pelo menos isso, né? Mas viu, rapaziada? Vamos comprar PC? Veja a fonte, velho. Veja as peças. Tudo a peça por peça. Pesquisa no YouTube aí. Se for comprar o PC montado, tá ligado? Pesquisa no YouTube, peça por peça. Ah, tu viu lá uma ficha lá, eu pensei com essa configuração. Taca peça por peça no YouTube lá e vai pesquisando, velho. Pá, não tem erro, tá ligado? Eu não quero que você... Eu gravei aquele vídeo, rapaziada. Tem um cara que chegou lá. Ah, quem é você? Vou falar mal da empresa. Não fala mal da empresa, rapaziada. Eu falei... De como ela trata do seu consumidor, rapaziada. Que isso é uma falta de respeito, mano. 3.500 reais. Rapaziada, eu paguei 300 reais nessa ponte aí, rapaziada. 300 reais. Os caras, esse aí, quanto uma fonte dessa aí? 150 reais? Né? Custava nada, eu quero botar um negócio decente. Todo mundo tem problema com essa fonte aqui, porque os caras botam essa fonte aqui, rapaziada. Ó. Agora a gente vai ter que... Primeiro tirar, é... É esse aqui. Nossa, eu tenho medo de tirar esse negócio, velho. Calma aí, melhor deitar ele, né, velho? Tá ele. Primeiro ele foi tirado. Tem um encaixe aqui, ó. Esse encaixe aqui, ele prega aqui, ó. Cara, vai ter muita coisa pra fazer aqui, esse negócio de fonte, velho. Vou mandar a fonte aqui. Nossa, a fonte é até leve, hein, rapaziada. Tava pensando em vender, mas nem sei se eu vou passar... Olha, olha. Aí sim, passa aí. Quando você vê esse negócio desse aqui, ó. Pode ver, toda a fonte que tem esse negócio aqui, ó. Essa coloração aqui embaixo aqui é bomba, velho. Ó, a fonte, velho. Essa aqui é uma fonte genérica, ó. O cara é só enfeitada, bicha. Hoje é até tacar fogo nesse negócio aí. Vamos tacar fogo. Vai que eu comecei a montar PC aí. Vamos fazer teste, né? Deixa guardadinha. Eu não vou desmerecer o bagulho, né, também. Tudo bem, tá dando problema. Tudo bem, tudo bem. Agora vamos pra fonte nova. Nossa, olha a diferença, irmão. Ah, na pegada a gente descobre, rapaziada. Essa fonte não é boa, não. Na pegada. Olha o peso disso aqui, ó. Segura aí. Deixa eu gravar aqui. Olha o peso. Tá pega. Agora, olha isso aqui, velho. Olha, eu carrego com uma mãozinha aqui, ó. Caralho, é? Nossa, mano. É assim que se descobre se o negócio é bom. Então. Não, não é assim que a gente descobre, mas a gente já dá pra ter uma noção, tá ligado? De uma qualidade, né, Rosário? O negócio, entendeu? A qualidade. Quando você tiver o agulho assim, já dá pra você saber, entendeu? Olha o fio. Tá, vamos ver aqui. Que fio que eu preciso. Tá bom primeiro. Ô, caceta, velho. Olha o caminho passado. Agora é a hora, velho. Ainda tá instalado aqui, ó. Já deu, tem outra cara, computador. Que custava, velho. Olha só, outra cara que deu, velho. Agora a gente vai fazer o teste, rapaziada. Vixi, Maria. Nem ligou nada. Ah, tá. Bom, computador ligou. Vamos ver se vai dar vídeo. Pum. Agora sim, rapaziada. Botou o teclado aqui. Eu tenho que guardar essas cabas aqui. Aqui atrás, agora. Olha esses fios aqui, velho. Parece que é de fio de... Não sei o que, velho. Não sei o que falar. Fio de eletricista. É, rapaziada. Tá aí, funcionando. A gente tem uma açãozinha aqui. Aqui suga e sai pra trás, né? Ó, vem ver como ficou aqui atrás. Agora eu tenho que organizar 300 milhões de fios aqui. Eu não sei nem como eu vou fazer, mas... Fazer o quê? É nóis? Ah, agora apagou. Desligou. Escutava pra vocês verem como é importante a fonte... Essas fontes boas, rapaziada. Que quando tem uma queda de energia... Ou algo do tipo assim... Ela... É, por causa que o computador precisa pegar uma voltagem correta... Da sua tensão de energia, né, rapaziada? É... Então quando tem uma oscilação, uma queda... Ela começa a trabalhar sozinha. É por ela mesmo, sabe? Então quando eu desliguei aqui o computador... Eu tirei todas as tomadas aqui, todas as coisas aqui... E ficou ainda ligado o LED. Demorou pra apagar ali. Ou seja, porque ainda tinha energia aqui. É isso que precisa, entendeu? Pra não... Eu tô explicando de uma forma bem simples pra vocês entenderem. Pra você também especificar corretamente. Mas é isso que precisa... Pra quando tiver uma queda de energia... O seu computador não desligar. Uma queda de energia assim... Que eu digo, não que vai apagar tudo. Mas... Enfraqueça, sabe? Às vezes lá em casa, lá em Manaus, quando eu ia embora a luz... Às vezes... Não ia embora a luz, mas ficava tudo... Tudo fraco. A luz ficava fraca. A televisão... A televisão não ligava. Ou seja, a energia tá oscilando, entendeu? E isso acaba danificando o seu computador se você não tiver uma fonte boa. Mas agora nós vamos organizar esses cabos aqui. E... Pra depois finalizar o vídeo. Tem bastante, né? A qualidade já deu outra cara no computador. Olha aí, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Só faltou a fonte sem baixo, mas tá bom. Finalmente terminando de montar aqui, rapaziada. Deu tudo certo. Ainda bem. Agora é só fazer o teste pra ver se não é a fonte, né? Porque não tava desligando toda hora. Era só as vezes, tá ligado? Não tava toda hora. Ontem fui jogar o malzinho, eu joguei o malzinho todo. Quando finalizou o partido, deu a vitória. E apertou continuar com o do Quiqueira, que ele continuava. O povo desligou, fez. Desligou. Não sei se é. Tomara que seja. Meu pai é o mais do que, olha, velho. 300 reais. Né? A fonte. Mas, eu queria que seja assim isso aí. E é nóis. Tamo junto. O produto funcionando certinho. Saiu o vídeo lá do teclado, quem quiser assistir lá. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.